Oh Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernabete, e a nós vossos filhos amais. Sois imaculado a Maria, na vossa feliz conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oh Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo 18 vezes na Gruta de Lourdes, viestes lembrar aos homens as palavras de salvação que teu Filho nos deixou no Evangelho, celebrando a visita que fizeste à humilde Santa Bernadette, nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna, conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus, nosso Pai. Amém. Sois Imaculado, Almaria, na vossa feliz conceição, ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Ó Virgem Imaculada, aparecendo a humilde Santa Bernadette, pediste uma capela que fosse sinal da presença de Deus. Alcança-nos que, em meio às ocupações de cada dia, reservemos sempre um tempo e um espaço para o nosso Deus. Amém. Pedir a graça que se deseja obter com esta novena. A Santa Bernadette, Nossa Senhora transmitiu uma mensagem sempre atual, o convite à oração e à penitência. Através da sua Mãe, é sempre Jesus que vem ao nosso encontro, para nos libertar de toda a enfermidade do corpo e da alma. Deixemos-nos tocar e purificar por Ele, e sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, boa e santa mãe, a semelhança de tua humilde filha Santa Bernadete, queremos dizer-te como a nossa alma se sente feliz em tua presença, como é grande nossa alegria de poder viver estes momentos sob o teu olhar cheio de misericórdia por nós. Tu te dignaste descer até a nossa terra e aparecer a uma pobre criança. Tu, a rainha do céu e da terra, quiseste te servir do que havia de pequeno neste mundo. Alcança-nos de Deus as graças que te pedimos e faze que, amando de coração a teu filho e servindo aos pobres e doentes com alegria, possamos um dia contemplar no céu a beleza do teu rosto. Nossa Senhora de Lourdes, saúde dos enfermos, rogai por nós. Amém. Amém.